Vídeozinho rápido aí pra mostrar os dogs Aí longa Esse danado aqui com uma pata machucada Que eu não sei o que foi, né danado? Fazendo uma Tá aqui a negona E lá vendo aqui a outra reca do outro lado A mãe Dessa E dessa daqui, ó O pai ali, ó Adeus menino de pai Adeus menino de pai Adeus menino de pai